Oi meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Cícia e falo de Paulinha, São Paulo. E você, qual é a sua cidade? Conta para mim, te mandar um abraço e saber até onde está chegando os meus vídeos. Gente, a receitinha de hoje é esse bolo de milho, super prático, rápido, maravilhoso, cremoso, vocês não tem ideia da gostosura que é esse bolo, gente. Olha só, muito bom gente, maravilhoso. Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando um joinha, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bora fazer? Vamos fazer um bolo bem prático, sabe? Rápido, gostoso, sem glúten, tá? Ó, tá vendo? É, vou usar três ovos, vou colocar aqui no liquidificador. Três ovos. Meia xícara de chá de óleo, ó. Não é, menos de meia xícara um pouco, tá? Tá vendo? Menos de meia. Colocar aqui. Vou pôr uma xícara de chá, tá? A minha medida é de 250 ml. Ó. Certo? Vou colocar uma lata de milho em conserva. Tá certo? Uma latinha de qualquer marca. Eu dei uma escorrida nela, tá? Ficou um pouquinho ainda de água, mas dei um pouquinho. Uma xícara de chá, medida de 250 ml, de flocos, tá? É aquele mais fino, não é o flocão, ó. Qualquer marca, tá? Esse aqui pra cuscuz, só que é o flocos. E tem o flocão, que é mais grosso, né? Esse é o flocos. Certo? Vou colocar uma xícara de açúcar, na minha medida de 250 ml. Agora eu vou bater, aí por uns dois minutos. Batei por dois minutos, em velocidade máxima. Agora eu vou pôr uma colher de sopa rasa de fermento, tá? Eu vou dar só uma ligadinha, bem rápida nele. Só pra misturar o fermento. Misturei o fermento, né? Dei uma ligadinha pra misturar o fermento. Vou colocar nessa forma aqui. Você põe numa forma. Essa aqui é de 20 por 9. Você coloca numa forma untada com margarina, com 80% de lipídios e farinha de trigo, tá? Ou você passa o desmoltante. Eu passei o desmoltante, mas não precisa, tá? Pode ser a margarina ou manteiga, tá certo? Vou levar no forno a 180, já está aquecido, tá bom? Aí por uns 35, 40. Depende do forno, eles dão diferença de um pra outro. Olha o nosso bolo, ó. Que maravilha. Olha, um creme, cremoso. Agora eu vou virar ele pra gente cortar, ó. Tá? Olha. Vou pôr aqui. Só que eu quero pôr essa parte que tá cremosa pra cima. Então, ó, virou na mão. Já esperei esfriar um pouco. Olha isso, gente. É uma delícia esse bolo, viu? Fica cremoso. Olha. Um cheiro que tá aqui. Um cheiro, gente. Que delícia. Maravilhoso. Passou por 35 minutos no meu forno. Temos esse vídeo hoje, né? Esse bolo de milho delicioso. Gostou do vídeo? Curta. Compartilhe com seus amigos e familiares. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Nos comentários é. E se inscreve. Tchau. E aí, que Deus abençoe. E aí, que Deus abençoe a nós.